Olha só, presta atenção no recado da Drogal. Você sabia que a Drogal, além de ter mais de 30 filiais em Piracicaba, vende pelo disque de entregas e agora vende também pela internet. Você sabia? Pois é, é só acessar drogal.com.br e escolher o seu produto no conforto do seu lar. Lá você pode pesquisar os preços dos medicamentos, verificar os melhores produtos e promoções. E ainda, se não quiser pagar o frete, é só escolher a Drogal mais perto da sua casa e passar para retirar. Então acesse agora do seu computador ou do seu celular. Drogal.com.br e aproveite mais essa vantagem. Economia sempre! Rede de farmácias Drogal. Mais informações pelo telefone 34013000. Drogal, cuidando de você e da sua família. Drogal! Drogal!